Caras e senhores, temos um spinner novo na parada Nossa, que merda, né? Que spinner feio, você... Patife, que spinner horroroso, você deve estar falando Por que você está dando tanta ênfase neste pequeno spinner? E é o seguinte, meus queridos Este pequeno spinner, também esse papelzinho aqui, ó Quando eu puxar ele, a LED vai acender, jovens Sim, e além dele, no vídeo de hoje, teremos também esse spinner aqui Que parece, olha que coisa bonita Ele é dourado Sim, é um spinner de ouro É um spinner com skin dourada Já viu como brilha, ele pega no reflexo do sol, que coisa bonita Olha o efeito que ele fica E olha que maneiro Ele é um spinner que além de rodar na posição normal Você pode segurar ele nas pontinhas Você faz isso aqui, ó Olha, fica bonitasse, hein, mano Caraca, velho, é um spinner sol Muito louco, né, mano? Spinner sol e um spinner com LED Mas o LED está desligado ainda, né? Esse spinner feio aqui Mas a gente vai ligar o LED agora Então vamos ligar o LED Deixa eu ajeitar aqui a câmera Vamos começar da seguinte maneira, né? Eu vou levar ele na mesa de teste A gente vai vir com a coisa na mesa de teste também Mas antes, eu preciso deixar o quarto escuro Senão não faz sentido, né? Então vamos lá Então ok, esse é o mais escuro que eu consigo deixar o meu quarto Certo? Aqui está o spinner Então eu vou puxar os papelzinhos, olha Olha Eita, olha Mano, é muito bonito Vamos puxar outro Ah, meu Deus, esse aqui falhou Moça Ah, não brinca comigo, velho Um dos ladinhos quebrou Ah, meu Deus Um dos lados não pode ser Não, essa bateria deve estar com mau contato Não, deve dar para arrumar Arruma isso aqui Um dos ladinhos quebrou Como ele fica bonito Vou rodar Ah Mano Mano, é muito legal, velho Meu Deus Eu não estava esperando Eu não estava esperando que ia ser tão maneiro Olha Malandro Olha, eu vou mirar ele lá para trás Olha Ele ilumina o quarto, velho Olha lá Ah, mano Caraca Por que que eu não tinha quebrado, velho Tá Ele em questão de qualidade Ele é oficialmente um dos mais vagabundinhos Que eu já peguei até agora Mas, cara Isso Impossível Eu estou vendo a bateria ali, velho Nossa Olha, não dá nem para olhar para ele Nossa, ele brilha demais, mano Olha a minha cara com o spinner rodando Olha Se ele não roda Ele fica assim, ó Que a luz bater Mas se ele roda, ó Mano Olha isso Caraca Nossa Eu não esperava Eu não esperava mesmo que eu fosse ficar tão bonito isso aqui, velho Estou positivamente impressionado Sério Vamos para a nossa mesinha de teste Tudo bem Um deles quebrou Mas eu acho que com relação a isso não foi tão prejuízo Porque os outros dois funcionando já fica bonito, né Principalmente rodando, ó Não dá nem para ver que tem um quebradinho, ó Nossa É muito legal, mano É muito legal, na moral, tio Nossa, eu estou muito feliz E olha atrás Ele também dá um efeito diferente, mano Olha quando você roda atrás assim, ó Parece fogo, mano Mano, que parada bonita, velho Meu Deus É o melhor vídeo escuro que vocês já viram Fala certo Bom Vamos lá, então Deixa eu ligar as luzes E eu vou só colocar aqui Para tentar segurar essa bateria o máximo, né Para a gente fazer o teste Ela está viva ainda Bom O segundo spinner é o estrelinha solar O solzinho aqui, ó Ele é muito bonitinho e tal Deixa eu pôr ele mais perto da câmera aqui, assim, ó Boa E aí a gente roda ele aqui, ó O efeito que ele faz é bem bonito Ele só é meio desequilibrado Ele, na real, ele é Acho que ele é alumínio, velho Ele é um material bem vagabundinho mesmo Né Ele tem essa aparência metálica Mas ele é muito ruimzinho Ele é muito fraquinho Mas ele roda bem pra caramba Ele tem um equilíbrio O equilíbrio dele só parece que ele está meio solto Mas o equilíbrio dele é bom, tá ligado? Não é equilíbrio ruim, não Deixa eu soltar ele aqui, assim, ó Ih, tá, ó Maneiro, hein Fica bonito, fica bonito E como eu falei, né Ele tem a opção de se rodar ele assim Ele faz um efeito bem legal Ele, obviamente, não roda tanto, né Mas ele roda assim também Né, acaba Como essas paradinhas não são tudo pra passar o estresse Você ter um desse no bolso Pra você brincar Independente do jeito que você vai brincar Não importa, né, mano Então isso dá uma distraidinha Mesmo que seja Mais na base da bubiça Mas Esse aqui é a funcionalidade dele Bom, vamos pra mesa de testes Eu me distraí muito com o outro Mas, mano, aquele hitlight foi Nossa, aquele hitlight foi muito legal Eu não esperava um negócio tão maneiro É sério, eu não esperava mesmo Mas, enfim Então, vambora Vamos pra mesinha de testes E ver o que vocês acham Então, beleza A bancada de testes está pronta Vocês já sabem Temos aqui o nosso filhotinho Bronzeado Até agora Nenhum spinner bateu esse aqui Vamos ter o douradinho Show de alumínio Que eu divido que bata aquele ali E temos esse aqui Que tá aqui só porque ele é bonito e brilha Tá Deixa eu pegar Cadê o branquinho? O branquinho tá aqui também O branquinho é uma boa medida De spinner médio, né Então ele roda bem Ele funciona bem Ele é equilibradinho É o que todo mundo tem Praticamente, né Esse modelo aqui do branco Então esse aqui vai ser Excelente para os nossos testes, né Sobre esse aqui, então Vamos fazer o seguinte Esse teste vai ser diferente Esse teste vai ser no escuro Eu vou desligar as luzes E eu vou ligar esse LED E a gente vai rodar todos eles aqui Ao mesmo tempo E vamos ver O que acontece já, hein Já tá tudo bem bonito Mas a gente vai melhorar isso aqui Fazendo isso aqui, então Olha só, queridos Que coisa, hein Então vamos lá Vamos começar rodando Ih, mano, não vai dar pra ver Eu vou ter que liberar os outros Mas peraí, deixa eu rodar Rodei o de bronze Rodei o douradinho Rodei o branquinho E ro... Ah Ué Gente Não roda Peraí Temos um problema técnico Não rolou 100% escuro Mas é o seguinte Esse aqui Esse spinner é tão quebradinho Que ele é muito gordinho Então ele não roda Se ele não tiver um suporte Mas beleza Mas eu consegui uma tampa De garrafa aqui E ele vai rodar Então vamos de novo Vamos começar rodando aqui Aí roda aqui Não, não Peraí Ao contrário Primeiro o de bronze Que é nosso Nosso monstrinho Depois você Você E você Ai meu Deus Ok, tivemos um acidente, jovens Vamos começar rodando Esse aqui da tampa Que é o mais chatinho, né Você Ai meu Deus Você E você Valendo Ok Desligado Ele é muito bonito mesmo Olha isso Que coisa sensacional, jovens Mas não dá pra ver os outros Então vou ter que ligar a luz mesmo Bom Claramente já temos um que vai perder Provavelmente perderá esse Depois esse Depois esse O nosso bronzinho Não vai parar Porque o bronzinho é imbatível Esse aqui Mano, ele fica muito bonito No escuro Sério Muito bonito mesmo Mas ele é muito quebrado Ele não roda, velho Porque ele é barrigudo É o spinner barrigudo Não faz sentido isso aqui Ele é muito bonito Mas Não rola, né mano Assim ele fica bonito É o que importa Só O branquinho ainda ganhou do douradinho Me enganei, né Branquinho melhor ainda que ele Lembrando que ele rodou bem depois Bom E esse aqui Não teve páreo Para o nosso spinner bronze, velho É a vida, né Não tem como competir com ele, não Ele é muito monstro Meus queridos Então é isso aí, meus queridos Tivemos aqui O spinner mais bonito De todos até agora Ele é realmente Bem legal Principalmente no escuro, né Assim clarinho Nada demais E tivemos o estrelinho dourado Que é o spinner Bem do mais ou menos Esse aqui eu não recomendo Se vocês verem essa estrelinha Esse solzinho vendendo Não comprem Ele é ruimzinho Tá Ele é mais caro que os normalzinhos Um branquinho daquele ali É muito melhor que esse E esse aqui é muito caro Põe uma besteira, né Que é só brilhar Porque ele é pouquíssimo funcional Ele é bem vagabundo O material é bem ruim E o ledzinho Dá um efeito muito bonito Com a luz apagada Mas oficialmente Não vale Meus queridos Se vocês gostaram Se vocês querem mais vídeos De spinners Tá aqui o dedo nesse like Eu conto com o apoio de vocês Porque isso vai fazer isso aqui Motivar, certo? Estou com muitas encomendas De spinners Pra chegar ainda E o processo do sorteio Já está sendo elaborado Pra gente fazer A hora que for, mano Vai um monte Então fiquem tranquilos Que eu sei que vocês terão Uma chance bem bacana De ganhar E eu vou fazer um torneio Bem simplesinho Vai ser da RT Alguma coisa Se dá like no vídeo Sei lá Se é alguma coisa bem simples Tá bom? Então é isso meus queridos Um beijo Até a próxima E tchau